Fala galera, tudo bem, isso é o Chico Falando, tudo dessa vez por um vídeo de vocês, muito divertido, de Dragon Block Super, essa série que vocês vão pra querambar, então eu vou deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora, então se você ir lá e me seguir, que é muito rapidinho, ou se você não quiser seguir agora, segue depois, que vai estar na descrição do vídeo, é só pra você ir lá, rapidinho e voltar aqui, e hoje de novo, eu estou aqui com o meu amigo, dinossauro, cadê o dinossauro? Olha isso, tá ele, cara, esse cara é meu melhor amigo, é, ah, eu tô com o Tiff aqui também, oi Tiff, vai lá com o dinossauro, então pede pro dinossauro atacar os caras também, eu achei que você falava, pede pro dinossauro semente dos deuses, mas dessa vez aqui, dessa vez aqui eu morri, Tiff, eu já tô com semente dos deuses, preocupa não, pela, ah, ainda bem, você vai ficar tipo, ai meu Deus, de novo, tem que dar 40 semente dos deuses pro mundo, preocupa não, preocupa não, preocupa não, hoje a gente tá bem, Tiff, só que tem um problema, Hum, é, você conhece o Freeza, né? Conheço, então, é ele que vai derrotar ele, hoje vai derrotar ele, tá, vai derrotar meu tio, ah, eu sei, ah, eu não vou falar mais nada, o Tiff tem uma família estranha, velho, eu não entendo mais nada, eu vou aqui virar meu super saiyajin, pera aí, calma aí gente, então, eu upei aqui um pouquinho meu super saiyajin, agora ele tá um pouquinho mais poderoso, agora Tiff, saca só meu poder agora, Super saiyajin, super saiyajin 2, olha aqui meu ki, e agora tem raio, agora, ô louco, louco, é sinistrão, moleque, vai achando que é só os, ui, sabe quantos que eu tenho de TP, de, TP não, FBP? Hum, eu tenho 4.800.000, cara, eu tô muito forte, muito forte, mano, o cara tá treinando Chuck Norris, velho, eu não tô treinando, Tiff, é por causa que o super saiyajin aumenta muito o poder, não tem noção, O meu tá 3.000, não, mas é porque você não aumenta o negócio direito, né, Tiff? Ah, tô aumentando esquerdo, eu tô, eu tô, nossa, que piada ruim, Tiff, meu Deus do céu, ô, mas eu e o Tiff, em off, a gente acabou derrotando aquele outro cara, tá ligado, aquele que a gente tá tentando derrotar no último episódio, E agora, acho que tem que derrotar um outro cara, Tiff, um cara que é forte também, ok, mano, mano, pode, pode mandar, então, é o dono do, 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 do esquadrão, que é o, o próprio gnil, vamo lá, Tiff, já ataquei ele, já começou matando você, Tiff, sai correndo daí, é, meu amigo, já ataquei ele, já ataquei ele, já ataquei ele, vou tacar ele também, ó, uu, taquei, cara, eu tô dando, quinhentos e oitenta e nove dele, mas eu tava dando seiscentos, Ah, ah, catacooki, eu não sei, o Tiff, ele tem, ele tem FPP mais fraco que o meu, só que, por algum motivo, ele, o ataque dele é mais forte, eu sou mais top, eu entendi também, apesar do meu, meu surpresidente, ele ser da raça guerreira, não faz sentido, Vou, vou tacar outro final flash nele, cara, ele tá sendo combado por nós, Tiff, tá bom, óbvio, eu vou tacar o, não, eu vou tacar o, caramba, vence, o duro que eu, o Kamehameha do Tiff demora dez anos, dá vantagem pra ele, tá ligado, Dá vantagem pro inimigo, não, se eu atacar o Kamehameha da vantagem pro inimigo, porque ele fica escondido aí nas trevas, trevosas É, é, é Ah, você tá brincando, eu fiquei meia hora carregando meu final flash aqui pra não dar certo E Beleza, acertei ele Calma, deixa eu comer minha carne aqui, porque a carne é boa também, não é que nem a semente dos rios que é na hora, mas fazer o que, né, não é tão difícil de conseguir Calma Beleza Toma Toma Taquei dois também, taquei mais um pra completar, Tiff Amém, eu vou, 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 vou tacar, vou tacar mais um nele aqui Ô, pior que, calma aí, deixa eu ver se tá morrendo Tá com três mil de vida, Tiff Vou, vou, vou mostrar pra ele queimando O duro que ele dá muito dano, isso é uma coisa que o Sim, sim, ele, ô, você tá dando seiscentos O louco quase matou Calma aí, calma, não, não ataca ele então, Tiff, não ataca ele, pode deixar Pelo amor de Deus, não erra o ataque Ai Tiff, toma cuidado Relaxa, tomei semente Calma aí, eu vou soltar só o Kamehameha nele agora Que aí fechou Kamehameha Ah Errou Nossa, ele acertou o poder, não sei Ah, você tá brincando com a minha cara Pronto, matou Boa, agora matou Ah, moleque É, tipo assim, eu não tô feliz, mas eu não tô tão feliz assim, Tiff Na realidade Porque eu descobri que ele é forte Ah, eu dei Aí você me pergunta E daí, então, Tiff É o seguinte Se ele é forte Imagina o Frieza Ah, o Frieza é fraquinho Gnil trocou de corpo Com o Saiyajin Goku Acabe com ele Oxi Ferrou, Tiff Agora a gente vai ter que derrotar o seu Como é que é, quem que é, ele é seu tio? É, é, é É o seu tio, Tiff Ele vai ter que derrotar o seu tio E ele é forte Você sabe que ele é louco? Alho, seu tio Tá aqui, ó, tá aqui Tá no meio dos dinossauros Acertou o dinossauro, boa Ele é esperto, Tiff Ele é mais esperto que o resto Ele tá se escondendo Esse cara é esperto Ah, pelo menos ele não voa O seu tio é muito esperto, cara Ele é muito esperto Ele não voa Cara, se ele não voa Isso é uma vantagem muito enorme pra nós Ou não, né Porque meu negócio demora três anos É, Tiff Eu acho melhor você Não atacar ele desse jeito Pelo amor de Deus Eu tô aqui carregando aqui Meu Kamehameha Supremo nele, Tiff Tá, meu Kamehameha vermelho Agora tá dando dano nele, Tiff Calma aí Vou logo, logo Calma Tá aqui o Kamehameha, vou tacar o Kamehameha nele É, você surtou o dinossauro, boa Ah, você tá me engano, velho Eu fiquei meia hora pra carregar esse Kamehameha Boa, você é top mesmo, hein Tiff, tira o dinossauro, Tiff Tá bom Caramba, Tiff Tiff, tô levando a sério esse papel aí Tira o dinossauro Calma aí Aí, ó, vai Ah, agora acertou Oito Não, você atirou oitocentos dele Sim, boa Cara, eu tô forte, hein Tô Ó, falta só cinco mil E seiscentos Calma aí Só isso, né, Tiff Só isso, imagina Só Não, tranquilo Não, o bom que ele não tá voando, cara O bom que ele não tá voando Cara, isso é muito bom Agora ele não É ótimo Não, agora ele não pode Tipo, muita desvantagem, tá ligado É muito sacanagem fazer isso Mas, né Mas é o quê? O Goku, ele é forte, né Ele, ele Ele é forte Eu ia atacar, mas não vou mais não, vai Tá, beleza Presente de vida Beleza, eu vou atacar ele, Tiff Presente de vida Dá um tapa nele Tá bom Aí eu morro pra ele Você vai morrer Você vai morrer Matei Calma aí Ah, eu achei que tinha dropado alguma coisa Não, não dropou, não Ele dropou Parece que uma Uma tinta Tiff, derrotamos o Goku Cara, mas isso não é muito normal Ah, você tá brincando com a minha cara O quê? Eu achei que a gente enfrentar o Freeza hoje Mas, eu não sei não Sabe por quê? Por quê? Quem é que vai derrotar agora? Os soldados do Freeza, Tiff Vai ter, agora vai ter Olha quantos soldados do Freeza Quantos? Olha ali embaixo Que? Só um pouquinho só, Tiff Só um pouquinho Ah, mas O bom que eles são fracos O bom que eles são fracos É, boa É melhor você não atacar eles não, Tiff Se der Eu ataquei Ah, é porque Você mata eles, né? Cara É verdade Eles atacam Calma aí Esses caras, eles são Tipo assim Não são fortes, assim Mas eles são Poderosos Tipo assim Porque eles são bastante, entendeu? Caraca Tudo atacou de uma vez aqui Eu vou bater ele na mão, Tiff Vou acabar com eles na mão Vai, é 500 de vida Você mata Dois tapas, né? Ele mata Beleza Sim, sim, sim Tá aqui, ó Tô tacando Tocando Esse cara é muito forte Beleza Matei mais um Tô matando aqui, ó Tô fazendo aqui fileirinha Fileirinha de morte, Tiff Boa Beleza Nossa, nossa Tem muito ainda Esses caras aqui parecem que é infinito Você matou algum, Tiff Você viu? Não lembro Acho que agora eu acabei de matar Não, Tiff Não é pra você fazer isso, menino Não é pra você fazer Não, eu matei o dinossauro Boa Ah, tá, beleza Que bom Cara, o duro que eles atacam os poderes deles Não dá pra ver eles Eles estão usando essa camuflagem Esse cara é mais esperto que eu pensei, Tiff Calma Ai, meu Deus Ai, eu tô derrotando, Tiff Eu tô conseguindo Vai Calma aí Falta aqui agora Aqui, aqui, ó Beleza Tô tacando Vou tacar Chuu Matei Volta Boa Acabou? Deixa eu ver Acabou Você tá brilhando pra minha cara, Tiff O que? Você matou três soldados Ah, uma pena Ah, é uma pena mesmo Porque a gente vai ter que derrotar de novo Tiff, não faz nada Tá lá Tá bom Tudo bem Deixa eles comigo, Tiff Pode deixar Pode deixar Fica parado Fica parado só Boa, você não matou nenhum Matou? Não Acho que não Você que tacou? Não Ah, tá Beleza Senão eu teria matado Sim Nossa, eu matei tudo Isso aí mesmo? Cara, falta só dois Agora Não se não era três? Não, não Falta só dois Tem um aqui E tem mais um Ah, você tá brincando, Tiff Você matou um, Tiff Eu acho Não Matou Ai, meu Deus Eu não matei ninguém Você matou, Tiff Vai de novo, então Ai, meu Deus, Tiff Tiff, eu não tenho Você acha que eu tenho o que? Quarenta mil kits Pra matar tudo de uma vez? Tem semente dos deuses É, isso é verdade Então vai Boa Agora você matou Pelo amor de Deus Não faz nada, Tiff Só fica de zoia Fica só de zoia Deixa esses caras aqui Será que eles estão Se matando, é isso? Porque Se um taca Se um taca no outro A gente deve matar o outro É Ou acabar de matar um monte Eu tô achando Que isso tá acontecendo, Tiff Cara Calma O Tiff não tocou em nenhum Eu vi ele não tocou em nenhum Ah, agora foi Ah, beleza Tiff Finalmente Friza apareceu Agora acabe com ele Se vingue dele Tiff, eu não sei se você lembra Tá aquele aqui dentro da caverna? Por quê? Porque ele não vai correr Hum, é verdade Tiff, eu não sei se você lembra Mas Lembro No anime Cara Lembro, lembro Essa aqui é uma das partes mais emocionais do anime Sério Ah, lembro, lembro O Vegeta Sabe, o Vegeta é o Vegeta Ah, lembro Para de ser chato O Vegeta Primeira vez que ele chora aqui E o que acontece? Ah, lembro O Frieza Ele humilha o Vegeta E aí E o Frieza O Vegeta faz o quê? Ele vai lá e pede ajuda pro Goku Isso até é um mito Ah, lembro, lembro Ah, que é teu coquinho, Tiff Invoquei ele Olha o Frieza aí Ele é bacana Calma aí Ele é top Será que ele vai se evoluir no meio do caminho Ou será que Se matar ele? Não sei, amigo Nossa, então vai ter que matar ele 40 vezes Porque ele tem 40 de transformação Nossa Senhora Cara, meu ataque tá aparecendo o seu, Tiff Tá durando 40 Olha ele Nossa, ele tem 11 mil de vida Ele tá aqui, ó Tá brincando com a minha cara Ele tem 11 mil de vida, Tiff Lascou Lascou nada, Fih Relaxa, ó Tiff Você toma cuidado com esse cara, velho Porque esse daí não é brinquedo, não Esse daí não é Esse daí não é Pra brinquedo, não Pra brincar esse cara, não Nem percebi, amigo Não, não percebi, não Agora você vai perceber, então Porque, cara Ele é muito forte Ele deu um dano em mim aqui Que eu levei muito dano antes Cadê? Cadê ele? Cara, eu não vou deixar ele acertar Eu vou deixar ele acertar uma vez, vai Só pra eu ver o ataque dele Meu Deus Acho que eu morri E aí, Tiff É, eu acho que o Tiff já viu pra nós Como é que é a situação Ele já viu pra nós Eu acho melhor a gente não deixar ele acertar eu É melhor eu ficar em paz mesmo Beleza Acertei, ele tá com 7 mil agora Cara, mas O Frieza tem muita vida Comparado Ele tem 11 mil O Frieza O Vegeta tinha 7 Ele tem muito mais que o Vegeta Mas Olha que Não, não, não Você tá entendendo errado E olha Que essa é a primeira transformação dele Tipo assim É o estágio 1 dele Meu Deus Ele Sem transformação nenhuma Ele é normal É tipo nós Sem super saiyajin, entendeu? Sei Cara Cara O O problema é um cara Assim Ele é muito poderoso Vamos atacar ele aqui Taquei Pra ele aprender Ele é muito oi, Bista Ó Ele tem 4 mil de vida ainda, Tiff 4 mil? Pera Vou tentar atacar Ah, você atacou Boa Taquei Calma aí Ó Tiff É Melhor você não atacar ele Porque é perigoso matar ele Deixa que eu ataco agora A partir de agora Tá bom Duro que ele não dá Tá comigo, né? Não dá pra distrair Eu ia falar pra você distrair ele Mas não dá Calma Eu vou tentar Vou tentar chegar perto Pera Tá Tenta chegar perto dele Ah, não Nem precisa Nem precisa, Tiff Eu vou matar ele Tá de boa Vai, vai, vai então Ah, não matou Faltou 600 620 Calma Big Bang Ataque Matou? 230 Você tá brincando Você tá brincando com a minha cara? It's my face Boa Ah, não, não Não matou Calma, calma, calma Agora matou Agora sim Agora finalizou o cara Certo Finalmente Freeza apareceu Agora Ah, tá, beleza Deixa eu pôr o text Acabe Agora Freeza se transformou E ficou mais forte Acabe com ele Tiff, agora ele tá mais forte ainda, Tiff É Então Deixa eu ver quantas vidas ele tem agora Só tem 13 mil, Tiff 13 mil Só isso Meu Deus Não, ele tá muito mais poderoso Você não tem noção Tiff, fica preparado Eu vou atacar o meu poder mais forte em ele Não faz nada Porque ele não tá atacando até agora Será que ele não voa também? Isso é uma boa se ele não voasse, né? Eu queria muito que isso acontecesse É, mas eu acho que ele voa Ele tá vindo pra cima de mim Taquei ele Beleza Taquei lá, taquei brutão 800 800 Ai meu Deus Ele tá com Caramba Esse cara é bruto Calma, ataquei Beleza Eu tô carregando aqui meu ataque Fica andando meio de ladinho, Tiff Porque ele vai atacar a qualquer hora Esse cara é maluco Cara, eu duro que a gente atirou muito dano dele também Tipo assim Eu tô falando que ele é forte Mas A gente também tá forte Ele tá forte também É, moleque Ele acha que a gente é fraquinho Mas é Ele tá certo Ele tá certo Pera Calma Eu tô comendo minha carne aqui Tô de boa por enquanto Caramba Ele acertou o poder Ele acertou o poder em você? Acertou Ah, ele tá focado em você agora Beleza Vai, vai, vai Mata logo Vou, vou não Agora vai dar pra matar fácil, Tiff Eu vou tentar atacar meu ataque mais poderoso nele, Tiff Distrair ele Beleza, tá distraindo Tô tentando, vai Final Flash Supremo Do nitrinho Barriguinha, barriguinha, barriguinha Barriguinha, barriguinha PAM Taquei Boa Percentos Caraca, eu tirei mais de 3 mil de dano nele Não, Tiff Ah, eu vou matar Nossa, quase Sorte que errou Cara, é a primeira vez que eu vou falar isso, tá ligado? Sorte que o Tiff errou Que sorte Vai, vai, vai Tá, beleza Ah, eu comi acima de Deus sem querer Eu gostei à toa, Tiff Amigo, vai, amigo Bata ele Tá, eu vou matar ele com o meu final flash, Tiff Taquei Taquei o final flash Ih Morreu? Não, pera Isso aqui Ah, matou Matou Beleza Matou? Matou Ah, mas Aí você pensa Ah não, acabou né, Tiff Então Ele tem mais uma transformação Ah, meu Deus Não, para E essa E essa aqui nem é a última, Tiff Você não pode ver Cara, esse Frieza Além de que Agora ele tá com 15 O que foi? Foi, tá ali na Eu tô vendo, tô vendo Não ataque, Tiff Deixa que eu ataco o primeiro ataque aqui Vai Eu vou atacar um ataque bruto nele aqui Ele tá ali mó de boa Assim, não, eu tô de boa Eu sou um Frieza, né Eu sou um poderoso Ninguém vai me atacar Porque eu sou muito poderoso E eu sou muito poderoso E como ninguém vai me atacar Eu vou ficar aqui de boa na água Eu tô aqui carregando Meu ataque mais poderoso de todos, Tiff Acho que vai ser o mais forte Que eu só tenho na minha vida Então só vai Um Conta, Tiff Conta até três, vai Um, dois, três Taquei Cara, tá dando mil de dano Cada batidinha nele Meu Deus Melhor se eu carregar Caraca Ele tacou um dano em mim Tacou mil também E foi só um daninho só Ai, meu Deus Não deu certo Ele atacou Calma Ah, que raiva, velho Esse Frieza, ele tem mais cara de intelectual, né Ele tem mais cara de Eu sou intelectual Você tá muito Tá vendo o tamanho da cabeça dele? É, é verdade, né Parece eu, tão cabeçudo É que, tipo assim Se é cabeçudo, você é gorda, né Não, não é isso É, tipo assim Me parece que eu tenho tudo cabeçando, assim Por causa que eu sou gordo É essa a questão Então Eu sou tão gordo Que, tipo, a minha cabeça fica, tipo É, a cabeça dele não é tão grande, assim Mas nem todo boneco abre em mim, sabia? Essa daí, acho que ninguém sabia Tem que ser extra, GG, GG Não, não É, tipo, a minha barriga, tá ligado? Não, tô brincando Não é isso, não Assim, o pessoal vai achar que eu sou o quê? Calma aí Eu vou Calma aí Eu vou Eu vou usar meu Final Flash aqui Eu tô tentando Ah, Tiff É Tá bem? Vai, amigo Ataca ele Eu tô tentando Tô tentando matar ele Só que tá difícil Ele é forte E o Drunk ainda tem mais uma transformação ainda Caraca, Tiff Esse cara é forte Meu Deus Calma aí, calma aí O bom que ele não tá tentando mais ataque em mim Beleza Você tem mais um ataque nele, Tiff Eu acho que mais um ataque mata ele Ó, ataquei um Beleza Ó, tá com três mil Taquei Ih, pior que... É É Calma aí, calma aí Pior Ó, tá com dois em quatrocentos Calma aí Pior que eu tô... Acabou meu ki, peraí É por causa disso É porque Teria dado bem mais dano Se eu tivesse com o meu ki Tudo É porque Tinha acabado ele Vai, não ataca ele, Tiff Não ataca Porque agora ele tá prestes a morrer Tá, dois mil Dois mil Final Freixo Ai, eu errei Final Fleee Xiii Beleza Vai Morreu? Não, não morreu De seiscentos Tá, 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 tá Se o meu ataque ficar agora, mata Não, Tiff Não, relaxa, tá dando duzentos, ó Ó, seiscentos Bom, 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 bom Taquei Matou Ufa Matamos Tiff, já vou atacar o próximo já Tá o próximo aí, já Peraí Meu Deus, mas já Tem mais um aqui, ó Calma aí, Tiff Eu vou ficar aqui em cima, isso sim Cara, nossa, esse cara, tipo, ele tem muita transformação, véi Tem muita transformação E olha que eu tô no Super Saiyan em dois, hein Imagina se eu tivesse no um só Nossa Senhora Ele é esperto, esse cara Ele tá do lado do dinossauro No ataque não vai dar dano nele Vai, amigo, vai, amigo Eu confio Cadê ele? Já spawnou? Já, ele tá aqui, já Ah, cara Mano, essa transformação é muito bonita, velho Não, a transformação dele é linda, né Só que Ele só deu dois mil de dano em mim, só Não, não, ele é fraquinho, Tiff Ele é fraquinho, não Ah, só tem vinte mil de vida Não, não Tá tranquilo, esse cara E se eu não me engano, tem mais uma transformação dele Ele é mais forte ainda Quê? Não, eu tô falando sério Que ele fica bombado, tá ligado? Parece que ele saiu da academia agora Ele tá zoando Não, ele foge demais, Tiff Eu tô falando Esse cara é imortífero Ó Vai, acertei Vai, Tiff Acertei o Kamehameha nele também A gente tem que combar esse cara Porque não pode deixar ele pensar Porque se ele pensar Ele vai matar nós Não, relaxa Relaxa Calma Cuidado Tá aqui o Final Flash nele Beleza, eu tô comendo carne aqui Pera aí Dá uma distraída nele Pode atacar Ai, eu morri, eu vou morrer, eu vou morrer Não, Tiff Você vai conseguir voltar pra cá? Consigo, consigo Beleza Calma aí, eu não tô conseguindo soltar meu poder Ah, tá, pera aí Eu tô errado Calma Tô chegando, tô chegando Soltei Ai Calma aí Fiquei parado sem querer um pouquinho Calma Deixa eu comer carne aqui Beleza Vou soltar um Final Flash nele O Druk com o Tiff aqui é muito mais fácil Não é, não é, Tiff Você é um anjo Eu sei, eu sei E é que você é do mal, hein É Na verdade, era pra ser um anjo pra você, né Você fala pro Verdito assim Ah, Verdito, você é muito legal Aí vai ficar tipo Eu sou muito legal, caramba Eu sou, eu sou maligno Que legal Que esse cara não é pra chamar de legal Eu sou um maligno legal É, você é um mal legal Mal legal Mal legal Eu sou mais legal Você é o mais legal Tiff, você é o mais legal Tipo, você é o mais legal Ô, Loco, Loco Cheguei Chegou? Eu vou baixar o som aqui que tá Ai, meu Deus Ele quase matou eu Caraca Tô me transformando aqui em Super Siding Beleza, Tiff Tiff Já vai voltar aqui, ó Meu, meu Eu tô precisando de reforço aqui Por favor, comandante Tô chegando, tô chegando É, tá chegando aqui a aviação Chegou aqui de baixo Aqui, ó Eita O inimigo aqui, o Terrorista Ele tá muito poderoso E ele é muito forte Mas o bom que a gente Tá com 7 mil, vai Tá com 7 mil só Eu sei, eu sei, eu sei O Tiff, ele é tipo meu treinador, tá ligado? Treinador de futebol Boa, ó Ele chegou pela direita Ele chegou pela esquerda E aqui, o cara Só com um pouquinho de vida Ó, 5 mil Beleza, beleza Ai, não Acabou o meu kit, Tiff Ô, ele caiu Ele caiu Acabou o kit dele também É, pelo visto acabou o kit dele Ou ele tá querendo me atacar, né? Que é o mais provável É É, é isso que ele tá querendo fazer mesmo Ele quase matou eu, Tiff Sorte que eu tava comendo, Tiff Sorte que eu tava comendo Distrair ele, Tiff Você tem que distrair ele Eu tenho que me deixar o nosso procedimento Tiff, corre Calma a semente, calma a semente Já corri, já corri Já comi Beleza, Tiff Eu tô pronto, tô pronto pra atacar ele Vai, vai, vai Ah, ele... Ele desviou Que safado Cadê, cadê, cadê Aqui Acertei Beleza Calma, eu tô tentando comer aqui Porque senão ele vai matar eu Se ele me acertar Calma, o que tá acabando é minha comida Tipo, tanta comida Eu peguei muita comida, Tiff Vai, vai Não, relaxa Não tem como a gente morrer Na verdade tem, mas... Não No meu caso tem muito Ele tá dando muita... Tem mais poder que eu Você é mais forte que eu Então só vai É verdade Calma, eu vou carregar meu King Supremo aqui, Tiff Vai Mas não tinha carregado ainda Não, Supremo, Supremo, Supremo não Meu Deus Eu só preciso ficar desviando um pouquinho dele aqui Porque ele fica atacando o poder minha aqui Meu Deus, eu tenho que ficar driblando aqui o poder dele Beleza Acertei Certo, Tiff Agora eu soltarei o ataque mais poderoso Ó, 3.600 Beleza Tá fechado, Tiff, tá fechado Vou fechar a cara dele agora Na pancada Vai 1... Contra o T3, vai Tiff Contra o T3 Já foi 1... Já foi, já foi Ih, calma, ele tá com pouca vida Eu vou tacar o último ataque nele, Tiff Tá, deu 2.400 Vai Não, não ataca ele Não ataca, não ataca ele Vai Morreu Foi Matou Faleceu, amigo Faleceu Fala que matou Não, matou Não, matou Ai, finalmente Tomara que não tenha mais uma transformação Ah, não Fala nele aqui dentro aqui de novo, ó Vai Tiff Tem mais uma Mas essa aqui é a última Fala nele aqui dentro Não, eu exponi aqui sem querer Ih, já foi, já, Tiff Tô aqui, ó Calma aí Meu Deus do céu Tiff Então Oi Essa aqui, dessa vez, eu tenho certeza que é a última, tá? Total Ah, só tem... É, tem 35 mil de vida só Cara, ele tá cada... Ele tá muito mais forte cada vez, velho Ele começou com... Óbvio, né? Ele começou com 7 mil e agora tá com 35 Cara, ele é muito forte, Tiff Ele é... É óbvio É o Freeza Mas ele é surreal Tipo, imagina... Tipo assim, ele é forte Imagina o céu Pensou nisso? Cara, os... Não tem como É maluco, velho Esse cara aí é muito forte, velho Muito forte E esse cara... Olha como ele é bombado Você achou ele bonito, Tiff? É Ah, não É saudão, né? Sai meu Tiff, né? Não, tipo... Tá bom Aí o Tiff tá falando tudo bem, então, Tiff Tipo, dá uma cantada nele, Tiff Dá uma cantada nele Que talvez ele resolva tudo Ele falar, tudo bem Dá uma cantada nele, tudo bem É, gato Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Ó Nossa Até eu, você quer levar pra casa? Ah Até eu aqui já me apaixonei agora Ai, meu Deus O duro que... Vai! Nossa O duro que ele dá 1500 de vida em mim Meu Deus Ele tira quase toda minha vida Nossa Ele tá com 25 mil, Tiff Ah, não Relaxa Agora é o outro Friza lá, vai Então Ele meio que reviveu de novo Cara Eu não tenho... Como, velho? Cara, eu vou gastar toda minha carne aqui Não vou ter derrotado ele Mas a gente vai derrotar ele hoje ainda Ele tá com coisa Eu vi... Além de ele ficar mais esperto, tá ligado? Ele vai ficar cada vez mais bombado O que que é isso? Ô, louco Ô, cara Você tacou bastante dano nele, hein? Minha vez tacar bastante dano nele Aqui, ó Vai Agora você tá combando bonito ele, Tiff Vai Pra deixar ele confuso Pra deixar tudo confuso Vamos falar umas paradas sem sentido pra ele Vai, o Vedito é legal Ah, o Tiff é bonito Ah, isso daí é mentira Ah, o Nitro é magro Não, não Para Você vai confundir ele Não é pra confundir ele Mas não, eu tô seguindo também, né, Tiff Calma aí Relaxa, relaxa Calma Vai com calma aí Vai com calma Começa o hard assim também, né? Senão o cara vai ficar maluco desse jeito Louco na cabeça Ele vai ficar louco na cabeça Ele vai ficar maluco demais Vai, eu vou carregar no máximo Vai, Tiff Fala mais que eu se confuso pra ele, Tiff Vai, é Você é fraco Esse daí Ele vai ficar, tipo Ele vai ficar mais bravo ainda, Tiff Parece que tá mais bravo agora Olha a cara dele Ô, logo, logo O que aconteceu? Você tem um dano nele Muito danoso Não, agora você tem um dano também Dá dano 700 Cada ataque nele Boa Beleza Eu tenho que falar mais confuso O dinossauro existe? Pronto, pronto Existe a amolência Deixa eu pensar, deixa eu pensar Pensar, pensar Pensar em alguma coisa É verdade Eu não deixei ele confuso Droga, droga Deixa eu pensar, pensar Pensar Meu Deus do céu Meu Deus do céu O Tiff é gordo A grátis A grátis é cheia do 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 Ele vai ficar pensando Agora Ele vai ficar pensando Meia hora Ó Calma Eu quase perdi Tudo do meu ki de novo Sorte que eu fui esperto Tiff Calma Pode esperar ele atacar Ele vai atacar Desvia É no caso Ele atacou você Eu acho Sério dos deuses É porque você Falou a coisa Que deixou ele mais confuso É Eu sei Calma Ó Tá com 11 mil Eu sei Eu sei Ele tá ficando mais fraco Mais fraco Entre aspas Porque Fraco ele não tá Ele só tá perdendo Um pouco de vida Inclusive a gente tem Tipo Eu tenho 1.900 de vida O Tiff Eu não sei quanto Ele tem de vida Mas o cara Tem 35 mil 35 mil Mas que tipo de pessoa Meu irmão Mas que tipo de pessoa É Mas que tipo de pessoa Esse cara tem muita vida Não tem como Ele é muito poderoso Calma Eu vou carregar no máximo Agora também Sim, sim, sim Ai meu Deus Ele quase matou eu Tiff Calma Toma cuidado Eu já tomei Porque imagina Eu morro aqui Tem que ter o atalho de novo Nossa Imagina O cara vai ficar muito puto Da vida Vai ficar muito triste Da vida Eu vou ficar triste Na verdade Eu não vou ficar nem bravo Eu vou ficar triste Tiff Ele tá quase morrendo Tá quase morrendo Ó 6.000 hein 6.000 hein É Ele tá quase morrendo né Essa daí é a vida Dos anteriores É né Nem isso É o Freezer que a gente enfrentou É o primeiro Freezer não O Vegeta É o Vegeta né Ele tá morrendo Tá morrendo Calma Pronto Soltei Ô louco Misturou tudo Calma Vou tentar acertar mais um ataque nele Cara mas Meu kit tá indo pra um belo anel toda hora Calma aí Ô louco Nossa quase morri de novo Tá acabando já minha carne já Tiff Ah eu tenho mais um pouquinho de carne aqui Ah beleza Beleza então Vou botar a ver mesmo Será que o Tiff tem carne então Tá fechado Calma Quase me mata né Tranquilo Quase me mata tranquilo né Tá de boa Isso daí fora isso normal né Tá tudo normal a situação aqui Beleza Acertei o meu ataque nele Ó tá com 3 mil Calma calma Pode deixar ele comigo Tiff Ele vai morrer pra mim agora Ó Mil tá com mil Preocupa não Preocupa não Preocupa não Confia Confia Tiff Você confia Vai 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 Confia Pera aí Acabou meu poder Pera aí Calma aí Pelo amor de Deus Eu vou atacar ele Tiff Ai me atacou Matou Matou Finalmente Aleluia Tiff Derrotamos O Freeza Cara eu tô com 150 mil De TP Tiff Quantos TP você tá Na real Vê aí Ah eu sei que tava fazendo a missão né Eu tô com 100 né Nameko Sei Estão em perigo Nameko São e não explodir É pra gente ir pro mundo normal Tiff Vamos pro mundo normal Vamos fazer isso Tiff Vamos fazer isso Pra gente terminar essa missão de uma vez Porque meu Deus do céu Mas que missão maluca Cara a gente derrotou o Freeza Nossa vai complicado esse Freeza Esse cara é um louco forte Tomara que a gente nunca mais encontre ele Tiff Tomara Ótimo Não 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 Forte muito poderoso Tá a gente escapou Eu vou poder fazer várias coisas Muitos tops Porque agora eu tô com 150 mil De TP Eu tô com 220 mil Agora que eu percebi Que? 220 mil Eu não sei como tá subindo Isso aqui é magia Magia Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui